Música Em Jiparaná, no interior de Rondônia, dezenas de mulheres líderes de comunidades rurais estão reunidas em uma oficina para tratar de um assunto que atinge milhares de mulheres que vivem no campo, a violência doméstica. Com o gesto de solidariedade, fé e desejo real de mudança, essas mulheres estão unidas por um único objetivo ajudar outras mulheres que vivem no campo a encontrar o caminho para não serem as próximas vítimas da violência doméstica. Este é o tema central de uma oficina que será intensamente debatida durante três dias e que trouxe a Jiparaná líderes de todo o Estado para ouvir e ser ouvidas sobre as principais queixas de quem por falta de informação ou coragem, já foi vítima desse tipo de crime. Por medo de denunciar, muitos dos agressores ficam soltos. Dessa oficina, devem sair propostas e ideias que vão ser debatidas num fórum estadual. Ainda não há uma data definida, mas para elas, o primeiro passo já foi dado durante a Marcha das Margaridas. O evento é realizado a cada três anos em Brasília. O tema já foi debatido e desde a última marcha houve avanços. O principal deles foi a conquista de duas unidades móveis, que vão ser usadas para um trabalho itinerante nas comunidades rurais, levando apoio às vítimas da violência. Hoje não se tem números exatos de mulheres vítimas da violência do campo, mas a partir da implantação das unidades móveis, a identificação de cada uma é mais um desafio a ser vencido. Com isso, a expectativa é reduzir esse tipo de crime. E um grupo de voluntários tem levado alegria a pacientes de hospitais de Boa Vista. Um grupo que promove muita alegria, traz muito brilho e amor também. É o grupo Pirilampos, que a gente invadiu aqui o espaço deles e todo mundo se arrumando, maquiados. Olha que lindo, vamos conhecer esse grupo. Olha, o Márcio já colocou a peruca, incorporou aí um personagem do Pirilampos. Márcio, conta pra gente o que é esse grupo. Então, Pirilampos é um grupo que visita as instituições, como os hospitais, os abrigos, casa do vovô. Então, todo lugar que precisa, faz necessária a presença de um Pirilampo. Então a gente tá lá, pra levar alegria e amor. Como surgiu esse grupo? O Pirilampos surgiu há mais ou menos sete anos atrás, foi em março de 2007. Com um grupo de amigos, decidiu fazer alguma coisa em prol da comunidade. Olha que legal. E durante as visitas aí nos hospitais, nas instituições aí, Karen, o que é que vocês realizam lá? Então, a gente visita leito a leito, as crianças, brinca com todos os funcionários dos hospitais, brinca com os médicos, o pessoal da faxina, tenta levar alegria pra todo mundo. Porque o funcionário alegre, feliz, ele começa a atender melhor. Então, a gente tenta fazer essa interação com todo o ambiente, levando alegria e mudando a condição daquele lugar. Fazer o bem, fazer o bem, sem querer olhar a quem Os Pirilampos vêm trazer compartilhando pra você Todo amor que existe e é pra valer Fazer o bem, fazer o bem E um estudante brasileiro foi premiado com um voo ao espaço. Um sonho de infância que agora está prestes a ser realizado para o jovem estudante de engenharia elétrica, Pedro Henrique. E a viagem está prevista para 2015. O que você faria para ganhar uma viagem ao espaço? Não é a mínima ideia. Sei lá, sair de cueca correndo na rua? Não sei. Aos 21 anos de idade, este estudante de engenharia elétrica da Universidade de Brasília Só precisou participar de uma promoção de uma companhia aérea internacional. E o palpite foi certeiro. Ia ser lançado um balão de hélio do deserto de Nevada, nos Estados Unidos E você tinha que acertar o ponto desse balão de hélio iria estourar. Eu não passei três horas calculando que ponto eu iria marcar. Baseado nesse conhecimento prévio, eu vi mais ou menos onde poderia ser e marquei o ponto. Talvez por isso ainda mais a surpresa no final. Em 2011, Pedro chegou a passar uma temporada em um centro da NASA nos Estados Unidos. Hoje ele é estagiário da Agência Espacial Brasileira aqui em Brasília. E olha só, a viagem que ele ganhou está sendo vendida por cerca de 107 mil dólares. O equivalente a 223 mil reais. Como nem todo mundo tem dinheiro para bancar esse tipo de aventura, ele vai dividir a sensação com muita gente por meio de gravações que permitam que outras pessoas tenham a mesma visão do astronauta. É muito importante para o cidadão comum, para o dia a dia, e que as pessoas às vezes não reparam nisso, porque elas usam o GPS, elas usam os telefones, mas elas não reparam nisso. Um sonho de infância prestes a se tornar realidade. É um pensamento que eu tenho de algum tempo já, mas ela nasceu efetivamente com essa curiosidade de ver as estrelas e querer saber o que existe além daqui. E o AmazonSat volta a apoiar um dos eventos esportivos mais importantes do mundo, o Exterra. São provas que testam o limite humano e promovem a integração das pessoas com o meio ambiente. Em um único dia vão ser realizadas as corridas noturnas de 7 e 21 quilômetros, triatlon, minicorrida para crianças e a maratona de 50 quilômetros, que vai acontecer dentro da floresta. Esta competição ocorre no dia 19 de julho e você vai acompanhar tudo aqui no AmazonSat. Para outras informações, acesse exterrabrasil.com.br. Esta edição do Jornal da Amazônia chega ao fim. O AmazonSat se solidariza com as vítimas, com as famílias das vítimas do acidente que aconteceu na tarde desta Sexta-feira da Paixão, aqui em Manaus. A tradicional vinheta de encerramento do Jornal da Amazônia, hoje silencia em respeito às vítimas desse trágico acidente neste Dia Santo. Uma boa noite para você e boa Páscoa!